E lá pousou, gostou do coro, piriquito de Nazaré Bateu a Zabuobu, foi paraia E lá pousou, gostou do coro Mas que terra bonita, na baita que beleza Conquistou piriquito com a sua natureza Mas que terra bonita, na baita que beleza Conquistou piriquito com a sua natureza Piriquito de Nazaré, bateu a Zabuobu, foi paraia E lá pousou, gostou do coro, piriquito de Nazaré Bateu a Zabuobu, foi paraia Mas que terra bonita, na baita que beleza Conquistou piriquito com a sua natureza Mas que terra bonita, na baita que beleza Conquistou piriquito com a sua natureza É maior, é maior, é maior Periquito de Nazaré Numa tarde ensolarada Convidou seus amigos Pra fazerem revoada Periquito de Nazaré Numa tarde ensolarada Convidou seus amigos Pra fazerem revoada Com a fazenda alcazarra Alegrando a praça inteira Colorindo seu azul Na cidade das mangueiras Com a fazenda alcazarra Alegrando a praça inteira Colorindo seu azul Na cidade das mangueiras Revoando no vai e vem Isso é beleza que só belém tem Revoando no vai e vem Isso é beleza que só belém tem Revoando no vai e vem Isso é beleza que só belém tem Revoando no vai e vem Isso é beleza que só belém tem Periquito de Nazaré Numa tarde ensolarada Convidou seus amigos Pra fazer revoada Periquito de Nazaré Numa tarde ensolarada Convidou seus amigos Pra fazer revoada Pra fazer revoada Com a fazenda alcazarra Alegrando a praça inteira Colorindo seu azul Na cidade das mangueiras Com a fazenda alcazarra Alegrando a praça inteira Colorindo seu azul Da cidade das mangueiras Revoando no vai e vem Se é beleza que sobe, ele vem Revoando no vai e vem Música Som de paloco na área, tá bonito a estação, muito obrigado A energia tá linda aqui Olha, eu quero dar dois avisos O primeiro é que sábado que vem, dia 30 Som de paloco vai estar tocando lá no Espaço Cultural Apoena Que fica na Duque com o Antônio Baena E a gente vai estar acompanhando o Mestre Damasceno lá de Salva Terra Ele tá fazendo um trabalho também E a gente vai estar tocando com o Mestre Damasceno E aproveitando, nessa noite a gente vai estar fazendo o lançamento Do nosso primeiro CD CD Carimbó, Som de paloco Então, estamos convidando todos vocês aqui E compareçam lá no Apoena Sábado que vem, dia 30 de março Para assistirem ao lançamento Do primeiro CD do Som de paloco E ele já está aqui em pré-venda Uau! Quem quiser adquirir e levar o Som de paloco Dentro do seu coração Dentro do seu pendrive Dentro da sua bolsa Do seu celular Smartphone Tablet Smart TV Pode vir aqui com a gente E adquirir por módicos 10 reais Som de paloco Concluído Obrigado.